Eu quero manifestar aqui a minha preocupação com o pânico que está se tentando disseminar na população em relação a essa epidemia. Eu fui gestor público, fui o primeiro gestor que enfrentou o H1N1 no Brasil, quando entrou pelo Rio Grande do Sul, e tive uma experiência que me ensinou muito em relação às pandemias e epidemias. Os vírus obedecem a um padrão de contágio semelhante, mas eles têm um padrão que nos permite prever como é que vai acontecer uma epidemia. Está-se dia e noite, através de meios de comunicação, transmitindo para a população um quadro gravíssimo que vai acontecer, e que provavelmente não vai acontecer, mas está se assustando muito a população. E com isso está-se tendo um impacto grande na economia. As pessoas estão com medo de sair na rua, as pessoas estão com medo de comprar, as pessoas estão com medo de estar sendo aconselhada a ficar em casa. Já tem uma campanha na internet, fique em casa, não saia de casa. E eu quero dizer que isso não vai interferir na evolução da epidemia. Suspender aula não muda a evolução da epidemia. Eu tenho trabalhos publicados, são cinco trabalhos, se eu não me engano, em todas as pandemias que ocorreram, principalmente nas últimas, sobre suspensão de aula e resultado da evolução da pandemia. Não adianta nada. Isso é muito mais para o gestor dizer que está fazendo alguma coisa do que para ajudar a população. O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. O H1N1, só o ano passado, matou 750 pessoas aqui no Brasil. 750, duas por dia. E ninguém falou nada. Essa epidemia, ela está agraçando com mais intensidade nos países frios. Nos países quentes, ela vai ser mais branda. Tudo indica que será mais branda. Parece que a Itália toda está dominada pela epidemia. Não é verdade. O risco da Itália é uma região da Itália, que é a Lombardia, onde se somou uma epidemia de H1N1 com a epidemia do coronavírus. E onde tem uma população idosa enorme, maior que a do Japão, proporcionalmente à população da Lombardia. Então, são coisas muito específicas. Tem governantes querendo parar tudo, botar todo mundo de quarentena em casa, até para resolver o problema político deles. E para mostrar que estão fazendo alguma coisa, inclusive em período eleitoral. Tem que ter comitê científico. Tem que ter pessoal, os infectologistas, os epidemiologistas, orientando os prefeitos, os governadores. É um absurdo fechar shopping. É um absurdo fechar, proibir transporte coletivo. A economia vai quebrar. A recessão vai ser muito pior que essa epidemia. Vai causar muito mais dano para a população que essa epidemia, que vai terminar logo. Em 12 semanas, 13 semanas, terminou tudo. Mas a recessão vai durar 5, 6 anos ainda. E muita gente vai empobrecer, ficar na miséria, por causa do alarde, do pânico que está se instalando na população. Que aí justifica tudo. Esse decreto de calamidade do presidente, ele é importante. Porque ele trata não da epidemia em si, ele cita a questão da epidemia, mas ele trata da questão econômica. Nós temos que nos preocupar se a epidemia termina logo. Ela tem um ciclo. Quanto mais gente... A epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Então, nós temos que entender essa evolução. Nós temos rede. O ministro Mandetta está agindo com toda a correção. Tem toda a cobertura para atender... Está cuidando disso, para atender a necessidade. E a epidemia não pode destruir a economia do Brasil. Eu lembro, de novo, o que aconteceu com a H1N1. Nós mantivemos toda a atividade econômica do país e isso não alterou em nada. Eu lembro, de novo, o que aconteceu com a H1N1.